E daqui passamos para as redes sociais. Exatamente. Hoje vamos falar sobre algo que está na moda, não é? Exatamente, é o Snapchat. Também estava a fazer aqui alguns snaps. Eu vi, eu vi. Da dança do ventre, não é o meu forte, mas dá muitos likes no Snapchat. Aliás, no Facebook e outras redes sociais. O que é isto, o Snapchat, Vasco? É uma boa pergunta. E sabes que, até há algum tempo atrás, eu era muito cético em relação ao Snapchat. Isto porquê? Porque é realmente uma rede social dirigida a um público mais jovem. Eu trabalho essencialmente com empresas ou com negócios, com marcas que querem promover nas redes sociais. Então achava que era uma rede social que não era importante, como muita gente ainda acha. Até que há algum tempo atrás... Eu sou uma dessas pessoas. Exatamente, portanto, por um lado vamos sensibilizar a importância. Não é para todos o Snapchat, é para alguns, não é? A nível pessoal e profissional. Acontece que é um grande fenómeno e não podemos passar ao lado deste fenómeno. Há algum tempo atrás estava a dar um seminário. Até fui aqui no Porto, num colégio, para alunos do 12º ano. E perguntei, na altura, quem é que conhece o Periscope, que é uma ferramenta de fazer transmissões em direto, que é do Twitter. Nenhum aluno conhecia e os professores conheciam. Conheciam. E perguntei, e Snapchat? Quem é que conhece? Os professores ficaram a olhar como quem diz o que é isso, o Snapchat. E todos os alunos, sem exceção, levantaram a mão, entusiasmadíssimos, que utilizam o Snapchat. E eu fiquei, bem, afinal, isto não é um fenómeno só nos Estados Unidos, também é em Portugal. Passado algum tempo, passado um mês, dei outro seminário. Fui até em Lisboa, numa universidade, e fiz a mesma pergunta. Um público entre 22, 27, maioria, também eram alunos pós-graduação, alguns já no ativo. E, portanto, 80% do auditório, de 200 pessoas, utilizava Snapchat. E foi aí que eu cheguei à conclusão que, realmente, é uma rede social que já estava a ter muita utilização em Portugal. Entretanto, este ano, ela acabou por ganhar ainda mais importância. E, neste momento, está com 200 milhões de utilizadores únicos mensais. Sendo que, utilizadores únicos diários, portanto, normalmente há duas formas de medir utilizadores nas redes sociais. Os chamados mouse, que é Mostly Active Users, e os utilizadores únicos diários. Normalmente, mede-se mensal, só que no Snapchat faz sentido diário. Diário. E no diário, já é maior que o Twitter. Ou seja, é um público que utiliza todos os dias. E por que será? Porque faz sentido a utilização diária. Para já, porque é um público mais jovem, que realmente tem mais disponibilidade para utilizar. Por outro lado, as histórias, que é uma da forma de comunicar no Snapchat, duram 24 horas. O que nos obriga a produzir mais conteúdos passados 24 horas. Portanto, temos que utilizar todos os dias. E não podemos agendar, portanto, temos mesmo que usar em tempo real. E agora, resumidamente, o que é que o Snapchat faz? Permite, por um lado, comunicar mensagem privada com outros amigos. E aqui, existe a possibilidade de desaparecer os conteúdos quando se comunica, por mensagem pessoal. Tipo como o Facebook Messenger. Só que os conteúdos desaparecem. Ou eu posso optar por guardar esses conteúdos. E o outro utilizador fica a saber que eu os guardei. Depois, a componente que nos interessa mais para comunicar, por exemplo, o Porto Canal, ou outras marcas, ou empresas, são as histórias. E as histórias consistem em eu fazer snaps. Snaps é uma peça de imagem ou de vídeo, que pode ter alguns desenhos, ou pode ter filtros ou lentes, que já fizeste também hoje. Já tivemos para experimentar. Já tivemos para experimentar. Sim. E esses snaps, ou essas imagens, ou esses vídeos, é enviado para uma história. E essa história vai acumulando os vários snaps. Portanto, é um filme em constante evolução e construção. Passado 24 horas, essa história vai desaparecendo pela ordem dos snaps e tem que voltar a alimentar. Portanto, resumidamente, é assim que funciona. Agora, em termos de funcionalidades, não tem a ver com nenhuma outra rede social. E aqui é que está a grande barreira. É tudo diferente. Não é parecido com nada. Mesma coisa que dermos uma folha de Microsoft Excel a um designer que trabalha com Photoshop. Ele vai ficar a olhar para aquilo, a não ser que tenha competências também da área financeira. Sim, é verdade. Mas é completamente diferente. Não tem nada a ver. E da minha experiência, também, por um lado, as empresas não sabem como utilizar o Snapchat, estrategicamente. Portanto, pensam porquê é que eu devo usar o Snapchat e, por outro, tecnicamente não tem a ver com isso. Quem é que deve usar o Snapchat? Bem, se o meu público é um público mais jovem, estou-me a lembrar, o Express, por exemplo, utiliza muito bem o Snapchat e muitas marcas também o utilizam. Se é um público mais jovem, especialmente o público até aos 25 anos, é o público mais forte. Também há uma fatia dos 25 e 35, também utiliza bastante, e a partir daí começa a de cair. Portanto, é essencialmente o público mais jovem. Se a minha marca quer comunicar com este público, então devo estar no Snapchat. Portanto, este é um dos principais critérios. Se o meu público está dos 45 aos 55, se calhar não é assim tão importante, porque esse público não quer que não seja alguma, mas a maioria não está. Este é um primeiro critério. O segundo critério é, como é que eu estou nas redes sociais? Estou a começar ou eu já tenho uma grande base de seguidores? Porque se eu estou a começar, não tenho uma grande base de seguidores, por exemplo, no Facebook, no Instagram, não tenho visitas no site e a minha marca não é conhecida, então estar no Snapchat não é uma prioridade. Funciona quando já existe um conjunto de pessoas a seguir-me e que podem ver esses conteúdos também no Snapchat, já que eu tenho que informar os meus seguidores que estão no Snapchat para eles me seguirem. E, portanto, se eu não tenho esta base já de notoriedade ou de marca, eu não vou ter este movimento a seguir-me no Snapchat. Por exemplo, estou-me a lembrar, o Mourinho criou uma conta no Instagram há pouco tempo, há uma semana ou duas, talvez há duas semanas. No caso, onde ele criar conta é a loucura, não é? Tem um monte de seguidores. Portanto, se eu criar um Snapchat... E como é que funciona no Snapchat? Não é que temos que adicionar os amigos? Como é que funciona isso? Sim, sim. Eu até posso mostrar aqui no tablet, que é mais fácil para vermos. Eu vou abrir aqui o Snapchat. Portanto, podem utilizar em qualquer plataforma, portanto, seja Android ou seja iOS. Este é o ecrã principal da ferramenta. Portanto, é onde nós podemos tirar os snaps. É aqui. Se eu fizer swipe, aqui vejo as mensagens pessoais. E se eu rodar para o outro lado, vejo as histórias. Portanto, podemos comparar isto talvez ao feed do Facebook, mais ou menos. Em que se eu fizer scroll, vejo as histórias das várias pessoas que o estou a seguir, pessoas ou marcas. Portanto, o tipo de conta é igual. Na parte de cima, vejo a minha história. E depois, mais abaixo, tenho as marcas que estão a patricionar para aparecer aqui. Portanto, pagam para estar aqui. Estar aí. E se eu fizesse mais scroll ainda, vou ver marcas que eu subscrevi. Aparece aqui, subscrições. E aqui aparecem em direto. O que é que é em direto? São eventos que estão a correr em direto e que existem snaps de todas as pessoas nesse evento que estão a partilhar. Já agora, aqui uma nota importante. Se eu carregar nestes três pontinhos, vejo a minha história e começo a ver o número de visualizações de cada snap. Consigo saber. Aliás, se eu tocar, até vou tocar aqui numa... Consigo ver quem é que viu. Este até é um filtro que eu apresento em figuras estranhas. Uma abelha. E parece que com a voz destorcida. Eu desleguei o som, mas estou com uma voz de abelha, uma voz destorcida. É a parte divertida das lentes. Também posso, a qualquer momento, posso fazer download deste snap, que é o que estou a fazer agora. Portanto, depois posso partilhar em qualquer rede social. Podes partilhar em outras redes sociais. Posso partilhar em outras redes sociais. E agora volto ao menu principal. Se eu voltar a fazer swipe, tenho então aqui todas as histórias. Este até é patrocinado, o Discovery. Portanto, resumidamente, se eu tocar cá em cima, já agora, eu vejo quem é que me adicionou. Tive oito pessoas que me adicionaram. Posso adicionar amigos e aqui vejo a lista dos contactos. Se eu for aqui à taça, é os troféus que vão sendo desbloqueados. Tipo um conceito de gamification. À medida que eu vou utilizando as funções da ferramenta... Vais ganhando prémios, tipo prémios. Vou ganhando prémios, exatamente. Virtuais. Para fazer estas fotografias, tens que fazer uma identificação do rosto, certo? Há sempre uma necessidade. Para as lentes, sim. Eu vou já mostrar. Já agora, se eu tocar aqui, ele amplia. E eu poderia adicionar aqui a minha fotografia e depois partilhar este snap, que se chama Snapcode, noutras redes sociais. Por isso é que vemos muita gente com esta imagem no Facebook e outras redes. Porquê? É tipo um QR Code, mas é o Snapcode. E o que o Facebook já tem até também no Messenger para adicionar. Para adicionar amigos, tem algumas formas invulgares. Nomeadamente, adicionar com o Snapcode e adicionar à tua volta. Adicionar à tua volta seria, se ligasses o teu Snapchat e as restantes pessoas, eu conseguia adicionar todos por proximidade. De uma forma muito fácil. Para adicionar... Porque é muito à frente. É muito à frente, é mesmo. Se eu for, então aqui é esta opção. Agora vamos tirar um Snap. Vou tirar um Snap. Basta tocar aqui. Se for para a fotografia. E já está. E agora o que é que eu posso fazer? Sim. Que tirei o Snap. Posso fazer download do Snap para as Memories, que é uma função nova do Snapchat que eu já vou falar. Posso tocar aqui para selecionar quantos segundos eu quero. A imagem. A imagem. Cá em cima posso desenhar. Não tenho muitas apetidões de desenho, mas poderia... Podes fazer umas ornitas. Pronto, desenhei aqui pintura abstrata, que é uma forte. Posso escrever, basta carregar no T, ou então, se não carregar no T, basta tocar e eu consigo escrever. Vou colocar Porto, por exemplo. Isto é para fazer tudo? Porto, canal. E agora, se eu tocar no T, ele vai mudando a formatação. Portanto, não estamos habituados a este tipo de interface. Estamos habituados à opção de formatar. Tocamos e ele vai comutando várias formatações. E agora posso mover para onde eu quiser. Uma tática muito utilizada é eu ir agora ao marcador e pintar de fundo para dar relevo a este texto. No final, seria só agora tocar neste ícone cá em baixo para adicionar para a minha história. E vai para a minha história. Irei adicionar. Ou então, o ícone azul permite-me adicionar à história e enviar, se eu quiser, para amigos. Até vou fazê-lo agora. E recebe a minha história e recebem os meus amigos também. Se eu for agora ao ecrã seguinte, já estás ali, Porto, canal, aparece o texto que eu escrevi, é claro, na minha história. Agora, uma grande alteração são mesmo as memories. As memórias que falaste. Este círculo redondo que está aqui em baixo não aparecia. Eu tive esta atualização no domingo. Sei que houve pessoas que tiveram hoje. Portanto, é uma questão de atualizar a aplicação. Aplicação. Ah, sim. Então, se eu tirar... Normalmente, quando nós tiramos um Snap, temos que tirá-lo em tempo real. Não posso... Ou não poderia ir buscar fotos aos utilizadores... Às fotos que eu tinha no meu rolo da câmera. Ou fotos que tenho no Dropbox ou no Google Fotos. Agora, se eu for a este círculo, consigo ir buscar os Snaps que eu descarreguei. Este foi um dos Snaps que eu descarreguei há bocadinho. Consigo ir ao rolo da câmera, buscar todas as fotos que eu tenho no meu iPad ou no meu telefone, incluindo Dropbox ou outros. E depois, só para mim, o que é que permite? Permite esconder Snaps para quando eu estiver a mostrar a amigos não aparecer aqui. Não aparecer. Como isto é utilizado para uma comunicação também informal, para pessoas, não para marcas, podem querer ocultar. Então, se eu tivesse no rolo da câmera, bastava tocar cá em cima na opção de seleção, neste ícone, e agora eu iria selecionar que este, este e este Snap... Não podias mostrar, não é? Ou este aqui em baixo. Este, por acaso, foi aqui também. Uma foto a 360. Então, eu iria... Vou carregar aqui outra vez. Iria carregar agora aqui no cadeado e iria mover para a zona privada. E ninguém poderia ver, a não ser tu. A não ser eu, com o código. Se eu me esquecer do código, perco os conteúdos. Portanto... Achas que esta aplicação está muito mais agora na moda do que foi o Facebook e o Instagram? Para os jovens, sim. Para os jovens, sim. Sem dúvida, tenho perguntado muitas vezes aos jovens. Alguns não deixaram de utilizar, outros quase que deixam de utilizar. Portanto, há aqui vários tipos de público. Mas, de uma forma geral, lembro de ver uma entrevista que fizeram nos Estados Unidos. E quase todos utilizam o Snapchat. É cool. O Facebook não é cool. Está lá toda a gente. É realmente uma rede social já muito antiga. Já tem muitos anos. O Snapchat... Já vai passar de moda. E assim, tu me encontra, tenho que realmente começar a... É agora aquela função que estavas a falar. Temos mesmo que terminar a Vasco. Ok. É só tocar aqui no rosto. Identificar o rosto. Ok. Já está identificado. E agora... Até vamos por aqui então a abelhinha. Cá está. Eu estou... Ok. Já estou. Pronto. Vou fazer um snap só para mostrar. Não é a posição que me favoreça ser abelha. Talvez... Não é de facto. Não é. Gostas muito bem. Combinas com o puff amarelo. Exatamente. Olha, bem visto. Sabe se sinto melhor. Muito obrigada, Vasco. Ok. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Vamos passar.